Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 21 de dezembro. Eu sou José Luiz Filho e trago para você, a partir de agora, as notícias do Governo Federal, aqui no Repórter NBR. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem a renegociação das dívidas dos Estados com a União. Vamos, então, ao Palácio do Planalto falar com a repórter Mara Kenupi, que traz as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Mara. Bom dia, José Luiz. Bom dia a todos. É isso mesmo, José Luiz. Os deputados aprovaram a proposta de renegociação das dívidas dos Estados com a União. Isso significa que os Estados vão poder ter pagamentos alongados por mais 20 anos, com descontos nas parcelas até julho de 2018. E ainda com juros menores cobrados atualmente. Só que foram retiradas as contrapartidas propostas pelo Senado, como o aumento da contribuição previdenciária paga por servidores estaduais e a proibição de criação de cargos e de aumentos salariais para o funcionalismo. O projeto agora segue para a sanção do presidente Michel Temer, que já declarou que a União vai exigir as contrapartidas dos Estados na busca pela recuperação fiscal. Vamos ver. Há algum tempo atrás, nós fizemos uma repactuação da dívida dos Estados com a União. Ou seja, os Estados deixaram de pagar a sua dívida durante vários meses para que haja ou houvesse uma recuperação financeira dos próprios Estados. Mas alguns Estados, três particularmente, tiveram grande dificuldade, continuaram em grande dificuldade e por isso nós criamos uma figura chamada recuperação fiscal que pode ser solicitada pelo Estado à União Federal. E a União Federal poderá deferir ou indeferir esta recuperação fiscal. Para deferi-la, haverá necessidade de contrapartida dos Estados. Ou seja, o Estado tem que reduzir seus gastos, reduzir suas despesas para compatibilizar-se com as exigências da União. A Câmara Federal aprovou um projeto e lá havia no projeto de lei, agora aprovado definitivamente, estas contrapartidas que foram retiradas, embora se mantivesse a tese e o preceito da recuperação fiscal. Mas isso não significa, volto a dizer, que a União, quando firmar o contrato de recuperação fiscal com estes Estados e solicitada por eles, não irá exigir estas contrapartidas. E o presidente Michel Temer já embarcou agora de manhã para o município de Mogi das Cruzes, em São Paulo, onde participa de cerimônia de entrega de casas do programa Minha Casa, Minha Vida. O retorno para Brasília está previsto para o início da tarde. Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Mara. Bom dia e bom trabalho para você. E o ministro Henrique Meirelles participa daqui a pouco no Ministério da Fazenda de um café da manhã com jornalistas. Ele vai fazer um balanço das ações e apresentar uma perspectiva para o setor para o ano que vem. O ministro deve, inclusive, analisar o impacto da aprovação ontem na Câmara dos Deputados da renegociação das dívidas dos Estados. E começa hoje, em Brasília, a terceira e última etapa de testes em humanos da vacina brasileira contra a dengue. Cerca de 1.200 pessoas com idades entre 2 e 59 anos devem participar do estudo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participa do lançamento. Outras 12 cidades já estão com os testes em andamento. A previsão é de que a vacina esteja disponível para uso em 2018. E R$ 850 milhões reforçarão o ensino médio no país. Os recursos vão financiar vagas no ensino técnico e incentivar escolas em tempo integral. São R$ 850 milhões para educação integral e ensino técnico. R$ 700 milhões vão para o Mediotec, o programa que tem como objetivo incentivar que os alunos do ensino médio se dediquem também ao ensino técnico. Serão 82 mil vagas só em 2017. Outros R$ 150 milhões vão para o tempo integral. A meta é investir até R$ 1,5 bilhão para a criação de 500 mil novas vagas nos próximos anos. Os recursos liberados fazem parte do novo ensino médio, que tem como objetivo estabelecer o turno integral, flexibilizar a grade curricular de acordo com o perfil do aluno e oferecer formação profissional. A medida já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está sendo analisada pelo Senado. Hoje estudamos muito pouco de tudo. Não temos aprofundamento e nem embasamento mais sólido de nenhuma área. Por isso, senhor presidente, faço parte dos jovens que desejam mudanças urgentes na educação, acompanhado de um projeto inovador. E vejo a reforma no ensino médio brasileiro aprovada pela Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado Federal como um modelo inovador e corajoso. Todo mundo, na Europa, Estados Unidos, Canadá, Ásia, pratica um ensino médio flexível, onde o jovem é protagonista e definidor do seu próprio futuro, dá ênfase do ponto de vista de formação educacional que ele quer para si, que ele deseja como projeto de vida, e apenas o Brasil tem algo que pode ser definido como um jabuticaba, um ensino médio inflexível e que muitas vezes expulsa os jovens da própria educação no nosso país. O presidente Michel Temer destacou que o governo tem aliado responsabilidade social, como os investimentos em educação, com responsabilidade fiscal, como estabelecer um teto para o aumento dos gastos públicos. O objetivo é trabalhar para criar oportunidades para todos, especialmente no momento, convenhamos, aproveito para dizer, que o país atravessa momentos difíceis, um número infindável de desempregados, dificuldades muitas vezes de natureza política, mas que ao invés de nos impedir, essas dificuldades nos mobilizam, nos vitalizam, nos dão força para continuar, porque a nossa tarefa no governo é fazer precisamente o que estamos fazendo aqui, ao lado da educação, saúde, cultura e outros tantos temas, nós temos que fazer o país crescer. E assim encerramos esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!